O Jornal Taguacê está aqui, nesse momento, na sede da Neonergia, com grandes companheiros da Mídia Alternativa. E aqui nós vamos fazer uma pergunta coletiva. Todos os companheiros podem fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta a você, daquilo que você mostrou. A comunidade de Brasília, a população, está satisfeita com a Neonergia? Nós agora estamos acabando de completar um ciclo de 12 meses aqui em Brasília. Fechamos um ano de atuação na empresa, no DF. Fizemos investimentos vultuosos nesse primeiro ano, que chegaram no patamar de R$ 256 milhões, que superou em quatro vezes e meia o que se investia no passado. Isso está trazendo, em curto prazo, grandes ganhos para a qualidade do fornecimento. Já temos duração de interrupção hoje menor, 11% do que se praticava no passado, e menos interrupção em quase 20% do que nós tínhamos no passado. Eu posso dizer que hoje nós temos um patamar de qualidade superior e melhor do que nós tínhamos no passado recente. Fala sua. Olá, bom dia, Antônio Carlos. Nós sabemos que a SEB estava à frente e foi vendida. A Neonergia tem um papel muito importante agora, que é levar para cada residência, para cada cidadão do Distrito Federal, uma qualidade. Eu queria saber de você o seguinte, que qualidade é essa que a Neonergia pode oferecer para o cidadão que está na sua residência? Quando faltar energia, por exemplo. Principalmente aquelas pessoas que têm pessoas doentes, que necessitam da energia. A Neonergia tem planos também para essas pessoas deficientes, que precisam de um aparelho que esteja ligado, que é de suma importância. Como é que vocês têm trabalhado nesse visito? Essa parte de qualidade de energia, nosso trabalho forte inicial foi de ter menos interrupções. Como é que eu faço para ter menos interrupções e, consequentemente, menos falta de energia? Para isso, investimos forte na melhoria do sistema. Renovamos rede, fizemos poda, trocamos equipamentos que estavam em fim de vida útil para ter uma rede mais robusta, que desligue menos. E o outro ponto é, uma vez que ela desligue, que eu reajo rapidamente. Como é que eu reajo rápido para voltar a energia nos casos que eu vejo ainda fácil? Os casos que você comentou, de clientes que têm, equipamentos especiais na sua casa, ou tem de auxiliar, nós temos um cadastro, quem está em casa agora não dormindo e tem uma UTI em sua casa, pode fazer um cadastro na Energia Brasília. Ele fica no nosso sistema como um cliente especial e há um tratamento especial para ele, tanto quando há interrupção, quanto quando há um desligamento para fazer a manutenção. Ele recebe um aviso antecipado, escrito, comunicando para ele cinco dias antes, para que ele se programe e evite um transtorno de ficar sem energia, tendo ele a necessidade da energia para a sua presidência. Você falou nesse quesito quando há reparações, não é isso? Porque tem regiões que ficam sem energia e tal quase. É nesse sentido que se se repere, não é isso? Os casos que são programados para a obra, ele é avisado por escrito em cinco dias antes, para que ele possa ir para um outro local, por exemplo, ou possa haver autonomia de sujeitamento. Os casos onde há falha por defeito, ele é priorizado diante dos demais, tendo em vista que tem uma vida ali que está sob o maior cuidado nosso. Então ele tem um atendimento preferencial em relação aos demais clientes. Muito bem. É a minha energia fazendo o melhor por você. O Paulo fala seu canal e pergunta mais sobre ele. Neidson, tudo bem? Paulo Melo, do Portal Foco Nacional. Quero te perguntar o seguinte, esse centro de operações aqui funciona 24 horas por semana, 7 dias por semana, né? Como é que é o trabalho do centro de operações da minha energia? Ele é um trabalho de caráter ininterrupto, então não para porque prestamos um serviço público de caráter de urgência. Então, por exemplo, quando tem algum tipo de poste quebrado, um abarruamento, damos suporte também para o bombeiro ou para as forças policiais para fazer uma intervenção mais segura. Então ele é um trabalho onde nós coordenamos as atividades de reparo na rede e de análise de como está a configuração do sistema. Então é um trabalho parecido com um controle de tráfego aéreo de um aeroporto. Trabalhamos de forma continuada, 24 por 7, garantindo aí que o sistema não desligue e se desligar que nós consigamos reenergizar os clientes de forma mais rápida, com segurança. E se houver um furto de um cabo, vocês conseguem descobrir também onde ocorreu isso? Quando ocorre um furto de um cabo, os clientes sentem algum tipo de problema, ligam aqui para a gente e enviamos uma equipe imediatamente para poder fazer a reposição lá do equipamento furtado. Tá ok. Muito obrigado, Mattson, para o portal Foco Nacional. O Jornal Taguacei agradece e que a Neonergia tenha sucesso e que todos nós tenhamos parceria aqui. Muito obrigado.